A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV Brasil Central, pela TV Alego, RBC FM, Rádio Brasil Central AM e no nosso YouTube que está bombando. Se inscreva, dê o joinha, isso faz com que a nossa audiência chegue ao maior número possível de pessoas. Conosco, um convidado muito especial e agora eu já tenho a informação que serão dois. Esse programa vai abalar as estruturas da República. Nicolas Ferreira daqui a pouco conosco, com exclusividade. Mas estamos aqui com outro fenômeno das redes sociais. Gustavo Gaia, que hoje estará sozinho porque vários parlamentares do PT não toparam o debate com ele. Seja muito bem-vindo, deputado Gustavo Gaia. Obrigado mais uma vez por esse convite, Rafael. É sempre um privilégio poder participar aqui da TBC. TBC debate que infelizmente eu quero debater com o PT e o PT não aparece. Aqueles que dizem que são a favor do diálogo evitam dialogar comigo. Eu acho que depois do último debate nenhum representante do PT vai ter coragem de aparecer tão breve. Mas não tem problema, a gente vai convidando outras pessoas aí que defendem a ideologia da esquerda para a gente poder ter um debate civilizado, se eles ainda conseguirem fazer isso. Mas é isso aí, prazer estar aqui com você. Daqui a pouco o Nicolas Ferreira também participará para engrandecer ainda mais esse debate. Sem dúvida. E a gente vai falar sobre as manifestações na Avenida Paulista. Dino no STF. Praticamente confirmado o nome dele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O TBC debate de hoje tem os seguintes destaques. Morte de preso do 8 de janeiro mobiliza milhares de pessoas em protesto na Avenida Paulista em São Paulo. Manifestantes cobraram Alexandre de Moraes pela morte de Clériston Pereira. Não será em vão a morte do nosso querido Clériston. Lula, 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 Lula. E pediram a saída do ministro do STF. E o exército a ver o Alexandre de Moraes fora de sua carreira, deu o piso. E esse é o assunto da nossa Pergunta do Dia. Bolsonaro volta a questionar o resultado das eleições do ano passado. E diz que elas não foram decididas pelo povo. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. O povo não foi respeitado. E ainda, o presidente Lula bate martelo e deve indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, uma pergunta bombástica no nosso quadro Pergunta do Dia. Quantas pessoas na Paulista, alguns veículos de comunicação gigantes, dizendo que tinham mil pessoas. Outros dizendo que tinham 13 mil pessoas. Só que a direita afirma, categoricamente, que tivemos entre 50 e 100 mil pessoas. São várias versões a respeito do número de pessoas. Gustavo Gair, quantas pessoas estavam na Paulista ontem? De acordo com Folha, Estadão, Globo, UOL, tinha apenas mil pessoas. Sinceramente, eu acho que o nível de militância por parte dessa extrema imprensa já chegou a um nível de patologia. Já não é nem uma questão de diferentes posições políticas. Já virou uma doença. Mil pessoas tinham apenas dentro do cercadinho do carro elétrico, do carro de som. Só para você ter uma ideia, esse carro de som cabe 200 pessoas lá em cima. E durante o momento estava lotado. E tinha mais ou menos de 500 a 600 pessoas dentro do cercado, que são aquelas pessoas que ficam revezando. Quando umas descem, outras sobem para poder todo mundo ter um momento lá em cima e tal. Então, só ali no entorno do carro de som, dentro do cercadinho, tinha essas mil pessoas. Já foi feito um estudo que mostra que entre uma rua e outra, um quarteirão ali na Avenida Paulista, quando tem manifestação, que são quatro pessoas em média por metro quadrado, são 100 mil pessoas. 100 mil. Nós tínhamos três quarteirões lotados. Tirando aquela, à medida que vai se afastando do carro de som, ela fica mais esporádico, mais pulverizada. Então, se são três quarteirões, tinha no mínimo 150 mil pessoas. Sem levar em consideração, aquelas pessoas ficam no ponto mais distante, aí já é mais espaçado. 150 mil pessoas. Só que a questão e o fato que eu acho que é o mais importante de todos, não é nem a questão do número expressivo de pessoas que nós tínhamos na Paulista ontem. É o fato de que essa manifestação, ela foi decidida, Rafael, e eu faço parte do grupo que decidiu, na terça-feira. A gente começou a fazer a divulgação mesmo dela na quinta-feira. Ou seja, a gente fez divulgação quinta, sexta e sábado. Isso nunca aconteceu no Brasil antes. Para comer essa história, esse tipo de tempo curto, quando é muito curto, as pessoas desistem. Não, não vamos fazer manifestação porque não tem tempo óbvio para fazer a divulgação. Dessa vez, a gente sentiu a necessidade de fazer essa divulgação, de ir para a manifestação, ir para a rua, mesmo que houvesse 200 pessoas. Porque o que aconteceu foi um crime. O que aconteceu foi uma execução política por parte dessa ditadura da toga a qual nós estamos submetidos agora. A gente não podia mais não fazer nada. A gente tinha, sim, que ter uma reação. O que nos surpreendeu foi que, mesmo tendo apenas três dias de divulgação, a gente conseguiu colocar na Avenida Paulista mais de 150 mil pessoas. Não nos surpreendeu a imprensa militante dizendo que haviam apenas mil. Vocês que estão assistindo agora, vocês acabaram de ver alguns trechos de uns vídeos. Apareceu ali o Tomé Abduch, que foi um dos organizadores. Apareceu eu e o Nicolas Ferreira fazendo alguns discursos. Você viu a quantidade de pessoas que estavam ali na Paulista naquele momento. Ali não tinha menos de 100 mil pessoas. É impossível ter menos de 100 mil pessoas ali. Mas a imprensa está com medo. Eu acho que causou medo neles. Porque o objetivo de tudo que aconteceu no Brasil desde o 8 de janeiro é colocar medo nos nossos corações e nos impedir de nos manifestar publicamente, politicamente. Defender o que nós acreditamos, lutar pelo nosso país. Só que parece que o povo brasileiro é muito mais corajoso do que eles imaginavam. Então essa foi uma surpresa muito agradável. E lembrando, essa foi apenas a primeira. Isso foi apenas para dar o pontapé inicial. A próxima vai ser muito maior, eu tenho certeza, com uma organização bem melhorada. Mas aí também com muito mais tempo hábil de divulgação. E principalmente agora, que o Lula disse que vai colocar uma das piores pessoas que já passou pela vida pública do nosso país, um dos seres humanos mais autoritários e mais aversos à democracia, que é o Flávio Dino, que está aqui à frente do Ministério da Justiça. E enquanto ele está à frente do Ministério da Justiça, nós estamos vendo a criminalidade crescendo exorbitantemente no nosso país. Porque, afinal de contas, os criminosos estão se sentindo empoderados. Os traficantes, os assassinos. Por quê? Porque o chefe deles está na presidência. O cara que todo mundo sabe que é para liberar o assalto ao celular, para poder tomar uma cervejinha no final de semana, agora é o presidente do Brasil. Então eles estão se sentindo à vontade. E no nosso YouTube, a nossa enquete é a seguinte. Ministros do STF devem se preocupar com o grito das ruas? Até agora, 90% do nosso público diz que sim e 10% diz que não. Até agora, uma grande maioria. E esse é o tema da nossa Pergunta do Dia. Aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram, na tarde do último domingo, atos em memória de Clériston Pereira da Cunha, preso por envolvimento no ato de 8 de janeiro, que morreu no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Em setembro, a Procuradoria-Geral da República havia pedido a liberação de Clériston incitado, anexado em um laudo, sobre a condição frágil da saúde do detento. Mas o pedido não foi analisado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A atitude de Alexandre foi questionada na manifestação. E deseja ver o Alexandre de Moraes fora de sua cadeira, pelo que? Alexandre de Moraes, o Brasil não tem medo de você! Os atos foram convocados pelos aliados de Bolsonaro, como os deputados federais Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer, além do pastor Silas Malafaia. O ex-presidente Bolsonaro não compareceu ao evento. Em São Paulo, o ato foi realizado na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte da cidade. Os atos foram convocados pelos aliados de São Paulo, Alexandre de Moraes. Cerca de 100 mil pessoas marcaram presença no protesto, segundo o cálculo feito pela organização do evento. As manifestações incluíram gritos de ordem pedindo o retorno do ex-presidente Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Diante dessas informações, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Manifestação na Paulista. Governo e STF devem ouvir o recado das ruas? Maravilha! E já está conosco Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais. A gente fica muito feliz, afinal de contas é um nome, assim como Gustavo Gayer, de projeção nacional, esteve na Avenida Paulista ontem. Pode colocá-lo na tela, produção, por gentileza, para a gente conversar com esse deputado federal, que é muito promissor. Ele é destaque no Congresso Nacional, sem dúvida alguma, não é, Gustavo Gaya? Já está aí. Nicolas, muito obrigado por nos atender prontamente. A gente fica muito feliz mesmo. Você fala na RBC-FM, Rádio Brasil Central AM, TV Brasil Central, e no nosso YouTube, que está bombando, a gente já está chegando a 400 mil inscritos. E aqui a gente faz um debate, direita e esquerda, para que as pessoas em casa, Nicolas, tirem as suas próprias conclusões. Eu acho que o jornalismo deve fazer isso. E para te falar a verdade, eu como jornalista, há mais de 20 anos, eu fico um tanto decepcionado com a cobertura da própria imprensa, porque eu vi em veículos gigantes de comunicação, deputado, dizerem que tinham mil pessoas na Avenida Paulista, outros 13 mil, mas tinha muito mais gente, não tinha não? Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você, Nicolas. Muito obrigado aí, boa tarde a todos os ouvintes, espectadores. E de fato, o que você disse hoje, tem uma frase que representa muito a imprensa, que é se você pagar bem, eles até publicam a verdade. Dizer que tinha mil pessoas na Avenida Paulista é a prova mais clara de que eles não constatam a realidade, mas dizem descaradamente sobre os fatos. Então, a manifestação foi gigantesca, tivemos apenas três dias para poder convocar as pessoas, e foi uma manifestação muito difícil, confesso de participar, até mesmo porque uma família que perdeu o pai estava ali naquele carro, eu não tive condições de sorrir, se sorrir em alguma outra foto ali foi porque a pessoa pediu para poder sorrir, falou, Língua, sorri aí, quero uma foto de você sorrindo, mas eu realmente não consegui esboçar nenhum tipo de alegria, porque estava pesado para todos, né? Um homem teve que morrer, perder a sua vida, para poder mostrar o quão negligente está sendo a nossa justiça. Nós temos um homem que não deveria estar preso, estava preso, e um homem que foi morto e não deveria estar morto, ele não tem passagem criminal alguma, antecedente criminal algum, ele é réu primário, e nós vemos que hoje pessoas que têm uma extensa ficha criminal, como, por exemplo, o atual presidente da República, está solto, e a pergunta que fica em mente é, tem algum corrupto preso hoje no Brasil, afinal de contas? Então, a manifestação foi para isso, para poder dar um basta, um chega, de tanta injustiça, e dizer para as pessoas, para manter a esperança, até mesmo porque se nós desistirmos, nós vamos estar fazendo exatamente o que o nosso inimigo quer. Então, deixei um recado ali bem claro, de que não contem comigo para poder desistir desse país, se eu morrer, se eu for preso, ou qualquer coisa acontecer, isso acontecerá comigo lutando. E assim bem como as várias outras pessoas que estavam ali, com esse espírito de luta, porque existem muitas coisas grandes em mim. Muito bem, vou colocar o Gustavo Gaia, seu companheiro, aqui na conversa, para vocês falarem um pouco mais sobre isso, que preocupa todo mundo, preocupa o Brasil inteiro, Gustavo. Primeiro, boa tarde, Nicolas, meu amigo, é um prazer poder estar aqui compartilhando esse momento com você, obrigado por estar participando aqui na TBC. Normalmente é um programa de debate, Nicolas, mas há algum tempo ninguém da esquerda, nem do PT, vem debater comigo mais, eles sempre ficam doentes, curiosamente, no período do programa. Mas o que o Nicolas disse é a mais pura verdade, né? E eu tenho repetido isso também, foram apenas três dias de divulgação, o que nos surpreendeu foi que muitas pessoas apareceram, não vou mentir, durante o momento, eu fiquei até temeroso de que não fosse ter muitas pessoas, afinal de contas, nunca aconteceu isso na história do Brasil. Nunca se tentou fazer uma manifestação na Paulista, com apenas três dias de convocação, e o que a gente viu ontem foi um estrondoso basta que o povo está dando, porque o Nicolas disse, é verdade, tudo o que eles querem, e tudo o que eles fizeram ao longo dos últimos dez meses, onze meses, foi incutir medo no coração das pessoas para que elas não voltassem às ruas. Porque, afinal de contas, nos últimos cinco, seis anos, a direita, os conservadores, o povo de bem, está pintando as ruas de verde e amarelo sempre que possível. E isso afetou a política nacional, eles estão tentando fazer com que as pessoas fiquem em casa. Então, se você quer facilitar para que a esquerda, facilitar para que eles que odeiam os nossos princípios e valores e a nossa nação ganhem, basta você não ir para as ruas. Agora, se você quer resgatar o Brasil, verde e amarelo nas ruas, e nós vamos fazer uma convocação em breve, eu tenho certeza que agora nós vamos voltar. Afinal, nós voltamos, na verdade. E foi não só contra essa questão do que o STF tem feito, esse desrespeito à Constituição, prisões ilegais. O Clareston estava há dez meses preso em prisão provisória, o que, por si só, já é uma ilegalidade. Mas também para a gente resgatar a nossa liberdade de expressão, para a gente resgatar a independência dos três poderes, para que os nossos filhos não sofram pela nossa inação. Tem muita coisa em jogo agora. O que esse governo, o que a Suprema Corte tem feito, é inominável, é inenarrável, é indescritível. Não tem adjetivo para descrever o que eles têm feito, mas nós vamos voltar para as ruas, sim. O povo não perdeu as esperanças, a gente tem a verdade do nosso lado. E nós temos pessoas maravilhosas, como o próprio Nicolas, que é uma pessoa que eu falo que é fora da caixinha. Você disse antes dele entrar que ele é uma pessoa de projeção nacional. Eu corrijo o senhor aqui agora. O Nicolas é uma pessoa de projeção internacional. Ele até publicou um vídeo recentemente, e um cara do Res... Da onde que ele era? Do Dubai, eu não sei da onde. Bangladesh. Bangladesh. O cara chega do Bangladesh e vira, eu te sigo lá. Como é que pode, gente? É um cara, assim, que... É uma honra saber que o Nicolas Ferreira é um deputado federal do Brasil, porque ele é uma pessoa de projeção internacional. E eu falei... Acho que eu não falei isso pessoalmente. Se falei, foi ao passam. Mas, assim, Nicolas, você nos encheu de orgulho no seu discurso da ONU. Todo mundo que me encontra vem falar e pede para que eu agradeça você pelo discurso. Todo mundo sentiu de alma lavada, assim como no seu discurso lá na Paulista, como sempre, representando a todos nós. E eu falo que é um privilégio para mim poder ter o meu gabinete logo ao lado desse homem, desse gigante que está aí na tela. Eu preciso fazer uma pergunta para o Nicolas, a pergunta que não quer calar, deputado. Alexandre de Moraes, será impeachment? Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo da maioria das pessoas que estão vendo o que está acontecendo no nosso país. infelizmente, ele tem gerado uma instabilidade política no nosso país. Juiz da Suprema Corte nunca foi popstar. Juiz da Suprema Corte nunca falou fora dos autos. E nós temos visto aquilo que o Barroso disse, de que aquela corte se tornou uma corte política. E eu acredito que a saída dele de sua cadeira representaria, de fato, um basta para todos os outros que ousam fazer isso. Como, por exemplo, a possível indicação do Flávio Dino para o STF. Porque se os ministros estão querendo uma pacificação em suas vidas, se eles estão querendo que as pessoas deixem de as hostilizarem nas ruas e querem ter uma harmonia entre os poderes, de fato, a indicação do Dino representa o oposto disso. Se o Senado que está construindo uma harmonia entre os poderes, uma democracia mais sólida e uma pacificação no nosso país, a indicação do Dino vai antagônico, vai contrário a tudo o que eles estão construindo. Se ele destruir todo o trabalho que o Senado, que não está sendo muito ativo, mas que está acordando agora e que, obviamente, vai tomar uma pressão gigantesca das pessoas com relação aos mandos e desmandos do STF, eu não tenho dúvidas que se Rodrigo Pacheco colocar em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes ou de qualquer um outro, do impeachment do Alexandre de Moraes pode ter certeza que o povo estará junto com o presidente Pacheco e ele fará algo histórico no país que é dar um basta a todas essas injustiças. Eu estava falando ontem, inclusive, que se o Pacheco fizer isso, ele se tornará imediatamente um dos maiores heróis do Brasil, qualquer que tenha sido os erros que ele cometeu no passado, ou por pressão, ou por interesse próprio, não interessa. Mas se ele realmente agora se juntar ao clamor popular e trabalhar para que se torne possível o impeachment do Alexandre de Moraes, eu acredito que ele vai não só resgatar a sua dignidade, resgatar a sua reputação, mas ele vai se projetar como um grande herói do nosso Brasil. E o brasileiro, a gente tem uma capacidade de perdoar, talvez muito maior que das outras nações. Então, aí fica um recado que possa chegar ao presidente do Senado. E é muito incoerente, né, Nicolas? Eles acabaram de aprovar a PEC 8 de 2021, que retira poderes do STF, porque eles perceberam que o STF está atropelando totalmente as suas prerrogativas e diminuindo o Congresso, inclusive, ameaçando os senadores. E nesse mesmo período em que a gente está tentando resgatar o protagonismo do Congresso que é a Casa do Povo, o Senado não poderia de forma alguma aprovar a indicação do Dino. O Dino faz o Alexandre de Moraes parecer uma criança brincando no parquinho. Se o Alexandre de Moraes é uma pessoa que causou insegurança jurídica no nosso país, o Flávio Dino vai causar uma insegurança jurídica, moral, social, completa, né? Então, ele é ministro da Justiça agora com a criminalidade subindo, sem nenhum planejamento para a segurança pública do nosso país, que recebe a dama do tráfico, que apaga as imagens do 8 de janeiro e que fala abertamente que acabou a liberdade de expressão no nosso país. Então, como que poderia ser possível o Senado aprovar um cidadão que representa, antes mesmo de se tornar um ministro do STF, Deus nos permita que não aconteça, ele já causa um estrago desse tamanho, né? Como ministro da Justiça. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, é totalmente incoerente. E eu vejo o Rodrigo Pacheco já tomando algumas ações, como ele fez uma declaração recentemente até mesmo de mandato para ministros do STF, acho que de 10 anos, se eu não me engano, o que já seria um avanço, mas é um acordar, é um despertar do Congresso ao perceber que o STF já extrapolou, agora já não tem mais essa desculpa de ter que se apoiar o STF para combater o dragão imaginário do bolsonarismo radical, porque afinal de contas quem é o presidente agora é o presidente que é a imprensa, a extrema imprensa e a esquerda ajudou a eleger e é eles que estão querendo colocar um ditador pior que o Alexandre de Moraes no STF. Nicolas, quem vai vencer essa guerra de braço na prática, o Congresso Nacional ou o STF? O que você tem sentido? Mais uma vez, eu espero que seja o Congresso Nacional, eu acredito que o Congresso é o verdadeiro representante da população e não como Gilmar Mendes quis atacar e atacou o Congresso Nacional inteiro a dizer que seria semirrepresentatividade, oras, eles então que não tem nenhum voto são representantes do povo e nós que temos votos e somos eleitos para isso, nós somos semirrepresentantes, então assim, é de uma afronta tremenda. Eu espero que Rodrigo Pacheco, assim também como o nosso presidente da Câmara, Lira, paute a PEC que limita os poderes do STF e que isso seja um começo, um começo para o Brasil. E eu quero já me despedir aqui, eu sei que o meu tempo aqui foi bastante escasso, mas eu atendi aqui de prontidão porque veio do convite do Gai, que é um homem que eu nunca vi ele em rodas de pessoas que não sejam preocupadas com o Brasil. Eu nunca tive uma conversa com o Gai a não ser de fato algo preocupado com o Brasil, eu me orgulho de dizer isso, eu acredito que nós estamos mostrando que é possível fazer uma política limpa, uma política que preocupa com o Brasil, uma política que não precisa de emenda para poder fazermos nós votarmos em A ou B, pelo contrário, nós não temos preço, nós temos valor e o Gai representa não somente Goiás, mas representa o Brasil, é uma pessoa que veio do YouTube, poderia ter ficado lá como professor de uma escola de inglês, mas decidiu lutar por algo maior. Então, obrigado, Gai, também pela sua força, obrigado pela tua luta, a gente sabe, dos sacrifícios visíveis invisíveis que nós fazemos, mas vale a pena quando você vê o porquê que nós estamos lutando. Então, mais uma vez, obrigado, Brasil Central, aos ouvintes, fixo aqui um compromisso aqui de vir um pouco mais tempo, mas tem um pessoal me esperando aqui atrás aqui que eu não posso deixar de cumprir com eles aqui também a agenda. Deus abençoe vocês e abençoe o Brasil. Muito obrigado, eu queria te fazer uma pergunta final e muito obrigado pela gentileza, de verdade mesmo. qual a importância, nós estamos no Estado de Goiás, para Ronaldo Caiado hoje, para a direita do Brasil? Olha, o Ronaldo Caiado é um pessoal, eu confesso que não é muito da minha época de política, o que eu já vi dele foi questões antepassadas, de debates dele quando ele foi candidato a presidente, eu sei que ele é um homem firme, eu escuto boas coisas do Ronaldo Caiado, tenho sim um respeito por ele, principalmente no que diz respeito à segurança pública, eu acredito que ele tem muito mais convergências do que divergências com a direita e saiba que nós somos pessoas de palavra, nós somos pessoas de verdade e que amam pessoas que também têm princípios e valores e se ele obviamente se encaixa em tudo isso, saiba que eu sou uma pessoa de diálogo à direita, tem pessoas de diálogo e que no fim das contas querem se unir para ter um Brasil melhor. Nicolas, muito obrigado, muito sucesso para você, parabéns pela coragem, não é fácil, você tem família como todos nós e você está numa missão de muita coragem e eu já queria deixar pré-agendado uma entrevista maior e eu agradeço muito pela sua disponibilidade agora de última hora, a gente fica honrado, Nicolas. Um abraço, irmão, fica com Deus. Perfeito, não vou deixar aqui a promessa de político não, vamos combinar direitinho, um abraço, Gai, um abraço aos ouvintes do Brasil Central, que Deus abençoe vocês e abençoe, tenha misericórdia do nosso Brasil. Muito obrigado, que maravilha, né Gustavo, não estava previsto, eu te agradeço muito o contato que você fez com o Nicolas, afinal de contas alguém de projeção internacional, você me corrigiu de maneira correta. Dizendo isso, não quer dizer que a esquerda não tenha espaço aqui no nosso programa, afinal de contas, o debate é importante. A gente lamenta muito que muitas ocasiões, deputados do Partido dos Trabalhadores não querem debater com Gustavo Gaia, não dá para entender muito, porque o espaço está aberto, é um debate livre em que a gente não combina rigorosamente nada. Gustavo Gaia, me fala um pouco mais sobre Flávio Dino, Lula, sentiu o golpe na sua opinião das manifestações e já está querendo reagir colocando Flávio Dino no STF, embora ele já tivesse sido cotado antes? E aí eu te pergunto também jornalisticamente, como alguém que não tem posse das imagens do dia 8 de janeiro vai entrar no STF. Esse processo já fica um tanto quanto contaminado? Qual a sua visão, Gustavo? Não é nem uma pessoa que apagou as imagens, porque ele admitiu publicamente, ele apagou as imagens do 8 de janeiro que poderiam inocentar centenas de pessoas que hoje estão presas de forma ilegal. Não é só isso, é receber a dama do tráfico no seu ministério, uma pessoa condenada há 10 anos pelo tráfico de drogas. Eu acho que a imprensa não divulgou isso como deveria, a extrema imprensa. O nosso ministro da Justiça que deveria servir como aplicador da lei, garantidor da lei e da ordem, ele recebeu, pagando nós com o nosso dinheiro, dinheiro de impostos, pagou a viagem dela para Brasília e a estadia dela lá. Sabe de quem? De uma senhora, de uma mulher que é condenada há 10 anos por tráfico de drogas. Foi lá para falar sobre políticas públicas. Exatamente. Eles não escutam você, mas escutam uma pessoa condenada por tráfico de drogas para criar leis, portarias, determinações e regimentos para como você deve viver a sua vida. É um cara que visita aberta sem segurança alguma, áreas dominadas por narcotraficantes, mas diz que tem medo de ir na Comissão da Segurança Pública lá no Congresso para falar sobre políticas públicas. Então, interessante, né? Para ir visitar traficantes, ele vai sem segurança. Agora, ele não vai conversar com deputados federais porque ele se sente inseguro. É ou não é um tanto quanto curioso? Por três vezes ele foi convocado, isso já é por si só motivo de um impeachment dele, do afastamento, por três vezes ele foi convocado lá na Comissão de Segurança para se explicar, explicar sobre o Oito Janeiro, sobre a Dama do Tráfico, explicar sobre a criminalidade subindo no Brasil, falta de planejamento, retirada de 100 milhões de reais do programa de combate ao crime organizado que ele retirou. Mas ele não foi porque ele se sente inseguro. Flávio Dino é uma pessoa que se sente inseguro perto de policiais, de pessoas que amam a segurança, de pessoas que amam a ordem, mas se sente super seguro em pessoas andando com um fuzil na mão, vendendo crack, vendendo cocaína e vendendo maconha. É uma coisa que não dá para entender ou às vezes a gente entende só que a gente não pode falar porque senão no Brasil a gente é preso por emitir a nossa opinião. Então tem todos esses fatores que é uma culminação de aberrações que mostram que na verdade o Flávio Dino é um ser humano muito pior que o Alexandre de Moraes. Mas é como se você deixasse seu filho sendo cuidado por uma babá. E aí você descobre que essa babá maltrata o seu filho e você troca ela pelos hitstoffing. Não tem lógica uma coisa dessa. você trocar uma coisa ruim por algo muito pior. E aí eu me chamo a atenção que o Lula ele nunca gostou que ninguém tomasse protagonismo na esquerda. Tanto é que o Lula está numa idade avançada um dia o Satanás o chamará de volta para sua casa e não vai ter ninguém para assumir esse local essa posição porque ele corta ele faz até desaparecer certas pessoas que começam a tomar um certo protagonismo na esquerda. E ele está vendo que o Flávio Dino está tomando um protagonismo porque o Flávio Dino adora dar entrevista. Ele não tem tempo para cuidar de segurança pública no Brasil mas ele tem tempo para dar coletivas de imprensa. A impressão que eu tenho é que o Lula está aproveitando esse momento da convulsão popular contra esses desmandos esses atropelos inconstitucionais do STF e ele optou por fazer a indicação publicamente agora já na esperança de que o Flávio Dino seja rejeitado. Dessa forma eu acho que ele pensa assim, bom pelo menos eu fiz a minha parte quem rejeitou foi o Senado eu cumpri a minha promessa com o Flávio Dino porque se o Flávio Dino realmente for aceito no Senado a gente não vai poder esquecer o nome dos senadores que votarem a favor disso porque daí o Brasil vai entrar num ponto sem retorno. Se um ministro do STF sem respeito à Constituição que se acha o ditador do Brasil que se acha acima da lei já causa esse estrago esse pavor na população são mais de 200 milhões de pessoas com medo hoje imagina se nós tivermos dois só que um muito pior que o Alexandre de Moraes. Então o Brasil está correndo um sério risco e se a gente tiver que ir para as ruas para pedir para gritar que esse senhor essa pessoa não entre no STF nós faremos isso e nós já voltamos para as ruas agora será sempre bem maior. O que eu acho curioso como jornalista é o seguinte Gustavo 2013 quando começaram aquelas manifestações em que milhões de pessoas foram às ruas a imprensa via como algo muito importante para a democracia a voz das ruas o grito das ruas porque a gente tem uma dificuldade muito grande de divulgar eu não quero eu não quero aqui que a mídia evidentemente defenda as pautas defenda a direita ou vá contra a esquerda mas a notícia ela precisa de destaque e ela precisa ser muito objetiva por que essa mudança na sua visão? é o fator Bolsonaro está nisso? acho que sim é um ingrediente mas ele não é o predominante naquela época as manifestações e durante boa parte da minha vida a gente sempre percebeu que as manifestações nas ruas eram sempre da esquerda mas não eram manifestações orgânicas eram sindicatos eram o MST esses grupinhos aí esses puxadinhos da ideologia esquerdista que financiavam as manifestações então a imprensa divulgava porque uma manifestação da esquerda ela sim é democrática não importa se queima pneus se ataca policial se mata o jornalista com o rojão porque isso é o que chama atenção né manifestação da esquerda matou um jornalista com o rojão na cabeça mas essa manifestação foi democrática e foi pacífica e eles tentaram invadir o STF com faca na mão em 2017 mas aquilo também foi democrático queimaram o ministério da agricultura Brasília entrou em chamas mas aquilo foi uma manifestação democrática invadiram o congresso quebraram o carro lá na porta e bateram em funcionários do congresso mas foi uma manifestação democrática foram na casa da ministra Carmen Lúcia jogaram pedra e tinta vermelha na casa dela onde a família dela estava mas foi uma manifestação democrática bom aí quando a direita começou a ir para as ruas quando os conservadores vamos usar um termo mais correto quando as pessoas sensatas esclarecidas começaram a se mobilizar publicamente nas ruas de repente qualquer manifestação deixou de ser democrática não importa se você canta o hino nacional se você reza o pai nosso se você vai com sua filhinha no ombro porque você sabe que ali é um ambiente seguro se não fica nenhum papel jogado no chão porque são pessoas hordeiras ali é fascismo é nazismo é autoritarismo é tudo de ruim tudo de ruim agora queimar pneus esfaquear pessoas ir na casa de ministra do STF aí é democrático então assim é uma patologia ideológica nós chegamos ao nível Rafael de pessoas que foram tão sequestradas por essa ideologia que já não é mais eu te repito não é mais uma posição oposta no espectro político é uma doença para um jornalista uma pessoa que estudou jornalismo olhar para os vídeos da Paulista nesse domingo e publicar que tinha mil pessoas essa pessoa já não é mais uma adversária política ela é uma pessoa doente e eu não tenho nem raiva dela eu sinto pena de uma pessoa que chega nesse nível de desconexão com a realidade porque ela odeia de tal forma quem pensa diferente que ela se sente na vamos dizer assim na liberdade poética na liberdade jornalística de mentir descaradamente e boa parte do Brasil hoje está sequestrada ideologicamente e eles estão fazendo isso principalmente com os nossos filhos muito bem temos as imagens da Paulista aí por gentileza produção prepara porque a gente vai mostrar em detalhes e você em casa tire as suas próprias conclusões você que está na RBC FM Rádio Brasil Central AM depois entre no YouTube e tire também o seu próprio conceito a sua própria opinião enquanto a produção separa esses clipes vamos falar de um assunto aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre o processo eleitoral no país em evento do PL no Rio de Janeiro ele afirmou no último sábado que o povo não foi respeitado nas eleições de 2022 vamos acompanhar o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado se eu sou o ex mais querido do Brasil não sou ex por causa do povo que a grande maioria do povo está conosco isso que aconteceu dispensam palavras vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições repito quem decidiu não foi o povo o povo não foi respeitado com isso o ex-presidente não está fazendo nenhum tipo de afirmação caluniosa conspiratória ele fala no sentido Gustavo na sua opinião de que o sistema foi contra o Bolsonaro na sua visão ou não ou isso é teoria da conspiração é alguém que está chorando o leite derramado o sistema não é que ele é contra o Bolsonaro o sistema é contra toda e qualquer pessoa no Brasil que se atreve a pensar por conta própria que ainda respeita valores e princípios cristãos que respeita a liberdade de expressão que gostaria de ter uma democracia transparente o sistema não tolera que qualquer pessoa critique o sistema e o Bolsonaro ele afunilou ele tem uma personalidade ele é uma pessoa que ele consegue ter várias dessas características nele com os defeitos que ele tem também como qualquer pessoa a diferença é que o Bolsonaro não tenta esconder ele não é uma pessoa na frente da câmara uma pessoa no palco e uma pessoa diferente nos bastidores entre quatro paredes e o povo brasileiro se sentiu representado então o sistema focou no Bolsonaro todo esse ódio que ele tem contra o povo brasileiro bom quando ele fala que o povo brasileiro não foi o povo que escolheu o presidente vamos analisar o que aconteceu na Argentina agora na Argentina o STF não interferiu o TSE não interferiu não tem urna eletrônica mas mesmo o sistema tendo trabalhado ativamente para impedir a eleição do milho inclusive o próprio presidente daqui o ladrão presidente daqui pegou o nosso dinheiro e mandou para a Argentina para tentar ajudar a eleição do seu colega lá o Haddad argentino que destruiu a economia da Argentina 140% de inflação e 40% de pobreza e ele queria ser o presidente é como se o Haddad destruísse a economia no Brasil e candidatasse a presidência mesmo com tudo isso o Milley foi eleito e foi eleito com 10% de diferença porque lá não tinha o TSE interferindo lá pelo menos os ministros da Suprema Corte tiveram o mínimo de decência de se abster da interferência ideológica ao contrário do que aconteceu aqui inclusive eu estou no inquérito estou respondendo uns inquéritos que eu estou aí no STF tem um inquérito que eu participe que eu estou sendo investigado porque durante um discurso eu falei que no Brasil não houve fraude mas o que houve foi o favorecimento do sistema para a eleição do Lula e o impedimento da eleição do Bolsonaro aí eu citei alguns exemplos Bolsonaro foi impedido de fazer lives de sua casa foi impedido de usar as imagens do 7 de setembro foi impedido de usar as imagens da sua viagem para Davos foi impedido de usar as imagens da coroação do príncipe do rei Charles foi impedido de que mais que foi impedido de mostrar os vídeos do Lula fazendo certas declarações inclusive eu mesmo tive vários conteúdos derrubados onde eu nem dei opinião Rafael eu só peguei um trecho do vídeo do Lula onde ele fala que é a favor do aborto e da liberação das drogas e sem edição não, sem edição eu peguei o vídeo e publiquei nas minhas redes sociais foi derrubado e aí o TSE cria a resolução do fim do mundo o que é a resolução do fim do mundo? é o seguinte o que o Alexandre de Moraes não gostar ele não precisa pedir para o Ministério Público ele não precisa ser provocado ele mesmo pela autoridade divina dele ele vai lá assina com a caneta dele e aquele conteúdo tem que ser proibido na internet esta foi a campanha nós tivemos várias inserções da campanha do Bolsonaro sendo retiradas do Nordeste e várias outras cidades do Brasil então assim é complicado quando você vê que a imprensa o sistema o judiciário o TSE basicamente fizeram campanha para um condenado ladrão da maior esquema de corrupção do mundo e impediram uma pessoa nessa de fazer a sua campanha então eu por falar isso em determinado momento lá no Senado respondo mais um processo agora mais um desses que o sistema está criando para tentar me derrubar é complicado então eu acho que eu entendo o que o Bolsonaro falou aqui nós tivemos uma eleição completamente enviesada injusta onde nós tivemos conteúdos derrubados eu fui censurado o Nicolas foi censurado por publicar falas do Lula sem edição bom e aí eu só posso dizer uma coisa faz o L a gente avisou o Brasil está entrando aí num colapso econômico que até o meio do ano que vem você vai entender que o desemprego vai bater a casa dos 13% 760 mil empresas já fecharam as portas o Lula gastou um bilhão em viagens internacionais o recorde no primeiro ano de um presidente e mesmo assim ele conseguiu a façanha de diminuir o investimento internacional em 40% preste atenção ele saiu ele viajou mais do que qualquer outro presidente para trazer investimento e conseguiu reduzir o investimento em 40% então nós temos evasão recorde de divisa o capital brasileiro está saindo daqui para ir para outros países a criminalidade está aumentando nós estamos vendo aí cerceamento da nossa liberdade de expressão o Lula comprando o congresso deputados federais e senadores para aprovar leis absurdas o STF trabalhando em colunho com o Lula também para impedir a população brasileira de usufruir de direitos fundamentais e constitucionais e então só posso dizer uma coisa faz o L que a inflação vai subir como a gente avisou a gente tentou avisar nós fomos censurados porque nós tentamos avisar o Brasil vai entrar no processo de destruição acelerada a única surpresa que tive que está sendo muito mais rápido do que imaginável vamos lá em carta o presidente eleito da Argentina o Javier Milley convidou o presidente Lula para a sua posse no dia 10 de dezembro em Buenos Aires o convite foi entregue pela futura chanceler da Argentina em encontro com os ministros de relações exteriores Mauro Vieira no documento Milley fala sobre construir laços com o Brasil depois da reunião em conversa com jornalistas o ministro Mauro Vieira disse que é preciso distinguir o que é dito durante uma campanha eleitoral da postura adotada pelo futuro governo na campanha Milley chamou Lula de comunista e corrupto e declarou na época que não pretendia se reunir com o presidente brasileiro Mauro Vieira disse ainda que não sabe se Lula poderá ir ou não à posse de Milley já que estará voltando de uma longa agenda no exterior que começa nesta segunda-feira Gustavo Gaia qual a sua opinião Milley acerta ao tentar uma relação administrativa republicana com o Brasil primeiro que mais uma viagem do Lula isso quer dizer que será mais redução de investimento internacional o Brasil virou um páreo no mundo a extrema imprensa daqui está tentando esconder o fato de que o Brasil é hoje uma vergonha na política internacional pelo fato de estar se aliando a narcoditadores condenados estar se aliando ao grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças e atacando o único país democrático realmente democrático do Oriente Médio isso não passou despercebido pela imprensa internacional que inclusive enganadas pela parte da imprensa nacional fizeram campanha para o Lula mas agora soltam manchetes do Lula nos enganou Lula fuldas bom a gente tentou avisar mas somos censurados olha o Milley está fazendo o que é certo ele está mandando essa carta esse convite de forma institucional institucional para todos os presidentes da América Latina inclusive para todas as lideranças políticas do mundo vem quem concorda com ele ele sabe que o Lula não vai e o Lula sabe muito bem que ele está certo a falar que o Lula é um corrupto a gente já está vendo esquemas de corrupção surgindo nesse governo como o próprio ministro do turismo agora que gastou bilhões em favorecimento da própria milhões em favorecimento da própria empresa mas temos aí ONGs sobre a liderança da Marina Silva que recebeu 150 milhões e gastou 80% em viagens então assim é um governo que voltou com a corrupção só que com a certeza da impunidade porque se o cara foi tirado da cadeia por corrupção e foi colocado na presidência a mensagem é clara olha pode roubar pode ser corrupto o quanto você quiser que a gente segura o seu lado de cá e a imprensa passa pano de lá então assim ele mandou ele fez o correto de forma institucional mostrando que ao assumir um cargo executivo na liderança de uma nação tão grandiosa quanto a Argentina ele mudou a postura dele ele está seguindo a liturgia do cargo mas nós sabemos que o Lula não vai até porque o Bolsonaro está indo para essa posse foi convidado no mesmo dia inclusive quando saiu o resultado das eleições e está indo também uma comitiva junto com o Bolsonaro com mais de 40 parlamentares aqui do Brasil entre senadores deputados o Caiado está indo o Jorginho está indo a comitiva não eu acho que não a comitiva que está indo com o derrotado nas eleições democráticas do Brasil é maior do que a comitiva que seria que estaria indo se fosse o presidente oficial interessante né é curioso como no Brasil o derrotado nas eleições consegue levar mais pessoas para as ruas e até para outros países do que aquele que venceu as nossas maravilhosas urnas eletrônicas através das nossas maravilhosas urnas eletrônicas mas o meu comentário para por aqui porque senão com certeza virá outro processo contra mim porque hoje a gente não pode mais questionar certas entidades da nossa nação você vai eu estou organizando essa comitiva que vai para a Argentina agora o Bolsonaro pediu para que eu ajudasse ele estou organizando junto com a Gabriela que está até aqui comigo estou dando muito trabalho para ela agora tadinha ela está com dor de cabeça já mas está dando conta do recado muito bem e a gente vai levar essa comitiva para lá já estamos organizando o hotel a gente vai no mesmo voo nós vamos fazer algumas agendas como todos encontrar o Milet a gente vai ter jantar encontrar com os deputados da direita na Argentina porque para resgatar a nossa nação nós temos que ter um ambiente próspero para que isso aconteça e a Argentina querendo ou não ela está intrinsecamente conectada com a vida do povo brasileiro e vai ser bom ver a economia a Argentina a Argentina sendo restaurada através de políticas liberais através a bolsa já decolou 20% no primeiro dia quando saiu o resultado das eleições no dia seguinte ela subiu 20% porque quem investe sabe olha tirou da mão da esquerda agora é um ambiente mais seguro mais propício vamos investir e esse investimento ele é traduzido de que forma na vida do povo da Argentina emprego uma empresa que recebe investimento de fora ela vai expandir ela vai comprar mais insumos ela vai produzir mais ela vai ter que contratar mais pessoas a economia aquece isso já é o efeito imediato de tirar a esquerda do poder então a gente vê isso acontecendo na Argentina em breve vai acontecer nos Estados Unidos Donald Trump já está com 10 pontos na frente nas últimas pesquisas o Biden coitado ele não sabe nem que porta que ele entra que porta que ele sai não sabe nem o que ele está fazendo ele esquece até o número do estado que ele está dá dó do Biden mas igual vai parar por aqui e 2026 o Bolsonaro voltou na presidência aqui porque nós vamos sim acabar com derrubar essa decisão da ineligibilidade e o futuro o futuro a nós pertence o presente pode ser deles mas o futuro é nosso nós temos as imagens do dia do dia de ontem na Avenida Paulista eu não tenho condição técnica de dizer quantas pessoas estavam lá o que a gente pode fazer é mostrar as imagens a nossa produção como sempre preparando boas imagens imagens abertas para a gente ter uma noção nessa imagem aí nesse frame aí não dá para a gente ver o vazio nesse enquadramento vai até o horizonte você estava numa visão privilegiada que você estava de cima você ficou impressionado com a quantidade de pessoas surpreendeu todo mundo as pessoas estavam com medo Gustavo depois do 8 de janeiro na minha visão foi um erro de quem cometeu vandalismo de quem invadiu e eu acho que você concorda comigo também nesse aspecto muita gente disse o seguinte eu não vou sacrificar minha família para correr risco de ser perseguido o medo aos poucos está acabando Gustavo qual a sua visão eu acredito que não eu acho que boa parte das pessoas que estão ali agora nessa imagem são pessoas que estão com medo por estar ali mas você disse uma frase interessante eu não vou sacrificar minha família por ser perseguido não é eu acho que as pessoas que estão ali estão ali justamente porque elas não querem sacrificar suas famílias não lutar hoje para resgatar o nosso país pode ser traduzido dessa forma sacrificar a sua família é pegar uma atribuição uma responsabilidade que por mais que seja difícil e perigosa ela é sua e se você não adota essa responsabilidade agora esse é o legado que você deixa para o seu filho para o seu neto só que numa situação muito mais difícil numa situação de um estado totalitário muito mais consolidado onde as nossas leis já não ter sido respeitadas há muito tempo direitos fundamentais já vão ter sido desapagados da memória do ideário coletivo ou seja entregar as próximas gerações para uma prisão então é melhor que nós corramos o risco de sermos presos agora na luta por liberdade do que os nossos filhos nem sequer tenham essa possibilidade muito bem como não tem debatedor a gente vai lendo as notícias do dia para que o entrevistado Gustavo Gaia fale a respeito desses fatos o governo federal deseja incluir no orçamento de 2024 o pagamento de passagens aéreas semanais para 38 ministros de estado na esplanada e para 11 magistrados do Supremo Tribunal Federal não será necessário justificar a viagem com algum compromisso de trabalho ou seja as passagens poderão ser usadas para o lazer dos ministros usando os bilhetes para retornar para os seus estados de origem eles já podem utilizar passagens custeadas pela união no estrito interesse do serviço público mas uma emenda a lei de diretrizes orçamentárias do líder do governo do congresso Randolfo Rodrigues entretanto permite que esse direito seja ampliado é isso mesmo essa notícia que eu estou lendo aqui é verdadeira algum tempo atrás a gente tinha a pauta anticorrupção a gente tinha a pauta de responsabilidade com as contas públicas e agora o congresso pode fazer alguma coisa ou só assistir Gustavo? A gente pode sim fazer um PDL que é um projeto de decreto legislativo para barrar isso aí o problema é que boa parte do congresso hoje está comprada comprada através de cargos de segundo escalão ministérios autarquias correios estatais e até mesmo por emendas mas assim o que a gente está vendo é que isso é corrupção que fique bem claro um funcionário público poder viajar para uma balada para um leilão de cavalos sendo pago a passagem com o nosso dinheiro é corrupção o que o PT está fazendo? Simples vamos fazer deixar de ser corrupção vamos regulamentar a corrupção é como se por exemplo rachadinha é corrupção? é o PT vai criar uma lei um decreto uma portaria dizendo que é legal um deputado ou um senador retirar o salário dos seus funcionários para pagar dívidas próprias então entre aspas deixaria de ser corrupção é isso que eles estão fazendo como eles sabem que não tem como impedir a corrupção e como está tendo muitos escândalos como tem o escândalo da ministra do meio ambiente gastando uma fortuna com viagens como tem o escândalo da irmã da Marielle que eu não sei nem ministra do que ela é acho que direitos humanos a igualdade racial alguma coisa uma dessas bandeiras da virtude ela viajando para assistir jogo de futebol e ainda postando que todo branco é racista o caso do ministro do turismo Juscelino que viajou e gastou uma fortuna com o avião da FAB para ir a um leilão de cavalos para acabar com esses escândalos ao invés de controlar os seus ministros eles estão transformando o crime em legal então é isso que eles estão fazendo enquanto isso corta dinheiro da educação então aí cortou acho que até agora 600 milhões de reais da educação cortando dinheiro da saúde cortando dinheiro da segurança pública do combate ao crime organizado e eu quero ver cadê os universitários para irem às ruas revoltados com esse corte na educação porque até agora eu não vi nenhum não sei se você viu na sua cidade mas até agora eu não vi nenhum e nós estamos falando do CAPS nós estamos falando da bolsa de estudos nós estamos falando da educação básica de ônibus escolar sim verba de ônibus escolar que pega crianças pobres na área rural para levar até a escola foi cortado foi bloqueado sabe por que Rafael? porque esse governo já está roubando tanto está desviando tanto mesmo aumentando os impostos a coleta de arrecadação diminuiu e nós já estamos em um rombo de mais de 200 bilhões de reais isso é o recorde no Brasil no período da crise da Dilma foi 43 bilhões o rombo nós estamos com um rombo de mais de 200 bilhões de reais mas sobra dinheiro para comprar 90 mil reais em cortina para comprar lenço em tecido egípcio para a Janja para a Esbanja e para o Lula para viagens internacionais para comprar avião para gastar um bilhão em viagens e para pagar passagem de viagens para ministros e ministros do governo e ministros do STF e essa é uma das pautas aqui um enxoval super enxoval no valor de 88 mil e 900 reais com peças feitas desse algodão egípcio são 168 itens na lista a cobre leitos que é uma coxa decorativa para cama porta travesseiros coxas kit edredom fronhas mantas jogos de lençol jogos de toalha roupões e tapetes a Secretaria de Comunicação Social disse que o processo de aquisição segue todas as determinações legais o pregão está marcado para o dia 4 de dezembro a SECOM argumentou que a quantidade de itens foi baseada no número de suítes e que as peças serão destinadas aos hóspedes principalmente aos hóspedes principalmente no governo Bolsonaro o gasto com enxoval foi menor 46 mil reais em valores corrigidos Gustavo você falava sobre isso sabe o que é curioso Rafael durante o governo Bolsonaro ele cortou dois terços da equipe que cuida ali do Palácio da Alvorada ele cortou a energia do aquecimento da piscina para poder economizar olha só como é que é interessante como é que a gente vai para aspectos opostos o respeito ao dinheiro público e quando eu falo dinheiro público é seu dinheiro que é retirado do seu salário sem você perguntar que é retirado de você toda vez que você compra uma caneta por exemplo tem um dinheiro nessa aquisição nessa transação que vai lá para esse governo por menor que seja tem um pedaço que vai para lá enquanto nós tínhamos ali um governo que respeitava esse dinheiro ao ponto de cortar a eletricidade do aquecimento da piscina esse outro governo que entrou agora que é comprar mesa de 200 mil reais 90 mil reais em cortina e lençol egípcio porque acho que a pele deles é muito sensível enquanto ele vai nas entrevistas até durante a campanha e fala que é um absurdo que a classe média tem que ter controle e que a classe média tem que parar de querer de ter mais de uma televisão em suas casas para que ter mais de uma televisão um cara que quer gastar uma fortuna em avião em cortina sofá de 150 mil mesa de 200 mil reais esse cidadão que compra gravata na Champs-Élysées de mil euros está reclamando que a classe média quer ter mais de uma televisão eles odeiam a classe média isso sempre foi claro porque a classe média é o momento que você se torna financeiramente independente não é mais dependente do Estado e você começa a pensar a longo prazo e para a esquerda a pior coisa que existe é quando uma parcela considerável da população pensa a longo prazo ela não pensa mais com o estômago ela pensa em valores ela pensa em legado ela pensa no futuro dos filhos dela e quando uma pessoa chega nesse ponto de pensar a longo prazo ela abandona a esquerda imediatamente por isso que a esquerda precisa manter o povo no assistencialismo na dependência na miséria mas eles vivem como marajás maravilha vamos registrar a participação do nosso público por meio do nosso whatsapp 99301-5327 o prefixo é o 62 olha só Gustavo ah o Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo bastava apenas ele ficar calado e não falar besteira e ele disse o seguinte esquece o Bolsonaro pense em outro mais competente tem muita gente que diz isso eu ouço isso eu ouço isso mesmo eu escuto isso bolsonarista inclusive muitas pessoas de direito dizendo o seguinte Bolsonaro deveria ter ficado calado na pandemia ele não poderia ter dado várias declarações você concorda com essa avaliação? é engraçado que quando o Lula fala que a covid foi um presente da natureza tá frases dele foi um presente da natureza para mostrar para o povo o quanto que o povo precisa de um estado forte leia-se estado forte estado totalitário é impressionante como a imprensa fingiu que isso não aconteceu então frases proferidas palavras proferidas por líderes políticos que não se enquadram num ambiente ou naquele momento que o país está vivendo sempre vai existir a diferença é que a extrema imprensa trata as frases do Lula como se fossem coisas naturais ainda inclusive tem um judiciário que proíbe que essas frases sejam repetidas nas redes sociais como eu estava falando há poucos minutos atrás que nós tivemos conteúdos derrubados simplesmente por publicar frases do Lula e do outro lado frases do Bolsonaro que se tem uma coisa que eu gosto nele é que ele não filtra o que ele pensa ele fala exatamente o que ele pensa então ele é um representante que você conhece pelo bom e pelo mal pelos acertos e pelos defeitos ele é um representante que você conhece o Lula não é uma máscara é uma figura é uma fachada que tem uma ajuda de uma organização muito bem financiada muito organizada para falsear e enganar a população então pelos erros e acertos Bolsonaro chegou onde ele chegou e conseguiu resgatar o patriotismo do Brasil justamente porque ele fala o que ele pensa porque ele não filtra e muitas vezes saem palavras que você discorda só que as pessoas esqueceram que de um lado tem uma pessoa que pode falar frases que te ofende ou te deixa magoado e do outro lado tem um cara ligado a grupos de crime organizado a um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças a narcotraficantes internacionais ao PCC ao aborto a legalização das drogas a ideologia de gênero condenado por corrupção que teve todos os seus amigos condenados por corrupção que vai destruir a economia do nosso Brasil então peraí é meio estranho você querer colocar na balança de decisão frases e ações perversas diabólicas pessoas que pensam dessa forma na minha opinião é que querendo ou não elas foram influenciadas de uma certa forma por esse bombardeio midiático anti-Bolsonaro e existe um bombardeio midiático anti-Bolsonaro que até mesmo aquelas pessoas que se dizem de direita muitas vezes se veem suscetíveis a isso e acabam vendo as coisas através desse prisma muito bem vamos lá mais participações vamos fazendo esse bate bola parabéns vocês acertaram mais uma vez Gustavo Gair representa o povo de bem de Goiás ao contrário de outros senadores sou o Ricardo morador do setor Novo Horizonte de Goiânia obrigado pela audiência e tem gente dizendo o seguinte o Gustavo virou sócio do programa não ele não é sócio do programa só para esclarecer que parlamentares do PT também são chamados toda semana e a gente faz um apelo aqui mais uma vez por exemplo quem é a parlamentar do PT que representa Goiás Adriana Corce ok está convidadíssima a participar de maneira respeitosa para um debate com o Gustavo Gair o que eu acho interessante se ela é uma pré-candidata à prefeitura de Goiânia eu acho que seria mais do que natural a gente pudesse sentar e conversar ou ficar de pé aqui no caso e conversar então eu estendo mais uma vez de forma educada e civilizada a senhora Adriana Corce que a senhora aceite o convite que a gente possa conversar eu já conversei com outros membros do PT aqui você viu que essa caricatura que muitos tentam criar sobre mim não condiz com a realidade a gente vai ter um debate saudável e fica aqui mais uma vez o convite eu sei que a equipe da TBC a convida mas aqui eu diretamente faço esse convite aceita vamos debater vamos falar sobre Goiânia educadamente pacificamente eu acho que você vai gostar e com certeza o povo de Goiânia e de Goiás tem muito a ganhar a ver duas lideranças de espectro político oposto podendo conversar civilizadamente ok sem dúvida alguma olha só mais participações pede o endereço político do Gustavo Gaier o Adaril tem gente questionando o seguinte ah o Gustavo gosta muito de rede social é muito falastrão e muita gente mesmo dizendo o seguinte eu desafio quais são os projetos do Gustavo Gaier ele não tem projeto nenhum isso é verdade deputado? esta é o oposto da verdade tá o que que acontece eu não eu não converso com a extrema imprensa a extrema imprensa divulga todos os projetos dos outros parlamentares de Goiás todos os projetos que eles promulgam ou protocolam são divulgados e todas as ações deles no meu caso eu só tenho as minhas redes sociais para divulgar até porque eu não converso com a extrema imprensa eu converso com algumas pessoas sensatas eu sei que na TBC nós temos várias pessoas sensatas então fazem parte aqui do meu release e a gente manda para cá existe uma instituição que chama ranking dos políticos ela é a partidária ela nem de esquerda nem de direita e ela analisa o número de projetos protocolados ela analisa frequência ela analisa gasto da verba indenizatória ela analisa relatoria de projetos ela analisa número de votações tecnicamente e ela cria um ranking para saber quem são os melhores e os piores deputados de cada estado assim como no âmbito nacional em Goiás através do ranking dos deputados ranking político eu sou o primeiro lugar e por que eu fiquei em primeiro lugar olha só como é que é o oposto do que a gente escuta porque eu já tenho mais de 420 Gabriela você poderia até perguntar porque a última vez que eu escolher foram 420 projetos protocolados 420 em 11 meses já relatei e aprovei dois projetos criei duas frentes parlamentares uma em proteção dos pequenos produtores de laticínio e outra pela educação sem doutrinação é a primeira vez na história do congresso brasileiro que uma frente parlamentar foi criada como a bandeira de lutar contra a doutrinação ideológica no sistema de ensino criei o projeto nossos filhos que dá voz aos pais do Brasil inteiro no qual eu cataloguei todas as escolas e universidades do Brasil para que os pais possam voltar a ter influência na educação dos filhos e divulgar o que está sendo passado do que eles não concordam como pornografia ideologia de gênero e essas coisas perversas que a esquerda quer colocar na cabeça dos nossos filhos faço parte da frente parlamentar contra a corrupção viajei pelo Brasil inteiro já fazendo palestras contra a doutrinação ajudei agora a organizar a manifestação do 11 a manifestação da Paulista estou ajudando a organizar a comitiva que está indo para a Argentina agora junto com o Bolsonaro essas são só algumas das coisas que eu fiz até agora apenas algumas das coisas que eu fiz até agora o problema é que como a imprensa me odeia eles não vão extrema imprensa eles não vão divulgar e como eles não divulgam muitas pessoas acham que eu não tenho projetos mas eu sou o primeiro lugar no ranking dos políticos eu vejo que tem muitos jornalistas de direita nos veículos de comunicação de Goiás por exemplo no jornal opção a gente tem o Silas que é um cara fantástico não sei se você não conhece pessoalmente na TV Serra Dourada tem gente de direita na TV Anguera tem gente de direita na Globo tem gente de direita é claro que eles ficam tanto quanto reprimidos não seria importante você abrir um leque de conversa com essas pessoas eu já fiz isso aquela pessoa do jornal tal ela é de direita apesar do jornal ser completamente sequestrado ideologicamente o que eles pegam é essa pessoa eu dou abertura pra ela ela pega a matéria quando ela joga dentro do sistema ou dentro da corporação um outro jornalista pinça alguma coisa deturpa a cor deturpa totalmente e faz um estupro da narrativa que é uma coisa impressionante então eu simplesmente decidi que quando a imprensa entra em contato comigo eu simplesmente respondo com receita de bolo minha vida é muito mais tranquila eu não tenho estresse nenhum eu não dou trabalho eles já estão até parando de tentar me procurar pra fazer perguntas porque assim o jornalismo Rafael, existem exceções? existe mas o jornalismo brasileiro foi sequestrado de tal forma que é de partir o coração a gente começou o programa falando saiu nas maiores veículos de comunicação que tinha mil pessoas na Paulista gente aquilo já não é mais uma divergência divergência política aquilo é uma doença então essa extrema imprensa vou dar um exemplo pra você isso eu tenho de fonte confiável um grupo dos maiores jornalistas de Goiás fizeram um grupo no WhatsApp com o único objetivo destruir a minha reputação e impedir que eu seja eleito prefeito de Goiás só isso então eles ficam ali debatendo articulando inventando fake news criando cardizinhos pra mandar em grupos de transmissão elaborando matérias pra publicar contra mim porque saiu algumas pesquisas internas aí que me colocam bem posicionado mas muito bem posicionado então eles vão fazer de tudo pra impedir que eu me torne prefeito e eu vou continuar mandando receita de bolo pra eles enquanto essas pessoas porque eu não mando receita de bolo pra jornalista eu mando pra militante quando a pessoa a gente percebe que é um jornalista eu converso não tem problema é uma profissão extremamente nobre só que o problema é que tá infestado de militante e querendo ou não eles tão sujando uma das profissões mais importantes de uma democracia Gustavo pra finalizar a gente já tá bem no finalzinho do programa mesmo quantos projetos que você recebeu aí? o que que 494 projetos eu já tenho implementado lá na câmara recorde no primeiro ano de um deputado federal nenhum outro deputado federal da história teve estando de projetos então quando você não utiliza a imprensa de maneira certa você não tá jogando dama ao invés de jogar xadrez? não, não, não eu não vou jogar dama e xadrez com pombo não sabe a história do pombo vai lá e derruba as peças inteiras sai com o peito estufado como se tivesse ganhado não converso não tô nem aí tá eu tenho minhas redes sociais eu tenho as pessoas que eu converso não sou sabe qual que é o problema? já que você entrou nesse ponto a maioria dos políticos eles são reféns da imprensa como assim Gustavo? eles sabem que pra terem seus nomes divulgados pra terem publicidade eles tem que fazer o que a imprensa pede pra que eles ganhem ali uma citação em alguma linha do parágrafo da extrema imprensa eu não tô nem aí que muitas vezes atinge só uma bolha viu? uma bolha tem coluna aí tem gente que se acha de jornal importante de Goiás aí eu tenho que falar a verdade mesmo que atinge quase ninguém uma bolha e os políticos de crachá eles vivem nessa bolinha ali ficam muito preocupados só que eu vou falar um negócio pra vocês esses jornalistas e eu respeito todos eu acho uma profissão maravilhosa tem profissionais seríssimos em Goiás a política mudou completamente a política mudou completamente o cenário é outro Gustavo mas só pra concluir esses políticos eles são reféns de imprensa eu sei que eles pegam boa parte da verba enelizatória e jogam em algumas veículos de comunicação em troca de terem seus nomes divulgados seus projetos divulgados e tal eu não vou fazer isso o caminho certo é mais difícil mas é o certo eu vou fazer o caminho certo então se a imprensa me odeia continue soltando matéria contra mim eu não sei se vocês entenderam ainda eu vou tentar deixar bem claro todas as vezes que vocês me bateram eu só cresci parece que o povo já entendeu que há uma militância esquizofrênica por parte da extrema imprensa e eles acabam de forma involuntária abraçando aquela pessoa que está sendo perseguida por vocês então batam bastante quanto mais vocês baterem mais provável me tornar prefeito de Goiânia Gustavo você vai ter que ter o poder de síntese pra você me responder essa última pergunta você é pré-candidato à prefeitura de Goiânia o que você faria fora da caixa porque geralmente em campanhas eleitorais as promessas são são as mesmas vou melhorar a saúde vou melhorar a educação bem genérico é bem genérico não tem nada de específico vou resolver o problema do trânsito que aliás em Goiânia está terrível a verdade é essa algo precisa ser feito de maneira urgente em pouquíssimas palavras o que você faria de diferente? primeiro colocar pessoas técnicas em posições chaves eu acho que isso é um grande problema é uma coisa que o Bolsonaro fez e a gente viu o resultado que se teve na nossa economia você coloca pessoas com conhecimento técnico que tenha know-how experiência em gestão em posições chaves e não fazer negociação com políticos ou pagar dívidas de campanha que é outra coisa que atrapalha muito esses prefeitos que são eleitos aqui na nossa cidade ao longo da história eles sempre chegam na posição de poder ou na prefeitura devendo muitos favores muitos favores inclusive até para a imprensa eu não vou dever favor para ninguém eu não vou fazer nenhuma negociação olha você me apoia que eu te dou tal secretaria você me apoia que eu vou te dar tal quantos cargos não então eu vou ter a liberdade mas com a câmara municipal você não vai negociar? com os vereadores a gente pode sentar e conversar mas eu não vou colocar em posições chaves pessoas que precisam de conhecimento técnico eu não vou colocar em secretarias que são estratégicas para a prefeitura e para a cidade para o bom funcionamento da máquina pública uma pessoa que não tem o conhecimento daquela área que não tem o conhecimento técnico isso não vai acontecer e eu vou ter a liberdade de fazer isso porque eu não vou dever nada para ninguém então só de chegar sem dever já mostra que eu vou colocar pessoas ali que realmente tem a competência necessária para executar aquilo lá então tem vários projetos que eu tenho em mente como por exemplo aproximar os pais da criação e da educação dos filhos nas escolas municipais através do canal direto de comunicação comigo com a prefeitura direto no meu gabinete fazer políticas público privada onde eu vou trazer a iniciativa privada que muitas vezes não quer fazer parte da gestão pública não quer chegar perto porque sabe que tem muita corrupção e muita propina mas a partir do momento que tiver um prefeito honesto alguém que entende que é a iniciativa privada que entende de gestão eles teriam muito mais aptos a vir junto comigo para a gente poder por exemplo pegar os terminais de ônibus e transformar eles em galerias com lojas para poderem ser alugadas dando mais qualidade para os usuários do transporte público e ainda dando uma rentabilidade para essas empresas através de uma concessão então é uma das ideias que eu tenho em mente além de seguir realmente um método de compliance em todo o dinheiro e todo o gasto público um compliance onde a gente vai trazer várias instituições que não são escolhidas por mim mas o Ministério Público da OAB de várias outras instituições para fiscalizar se o gasto realmente está sendo transformado em um benefício diretamente para a população de Goiânia então são alguns exemplos mas o principal é chegar lá sem dever favor para ninguém sem dever favor para investidor sem dever favor para presidente de partido sem dever favor para vereador para ninguém eu vou poder colocar lá na prefeitura na gestão pessoas que entendem de gestão Gustavo Gaia muito obrigado pela sua presença mais uma vez Rafael eu que agradeço eu não me tornei sócio do programa para aquele espectador que fez aquele comentário eu gostaria muito que tivesse ali do outro lado alguém que discorda do meu posicionamento quem sabe assim eu poderia aprender alguma coisa e até chegar à conclusão que alguma coisa que o defenda possa estar incorreta eu não tenho problema de admitir o erro espero vocês no próximo programa fica com Deus uma excelente semana para todos e tem um detalhe também a gente é muito a gente busca audiência e você tem audiência então se tiver gente da esquerda com muita audiência a gente chama também para uma entrevista mas aqui o programa se chama TBC Debate e a gente quer que esses confrontos de ideias aconteçam muito obrigado por essa audiência extraordinária compartilhe o vídeo estivemos hoje com Nicolas Ferreira falando de maneira exclusiva aqui na Brasil Central fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima